Salve, salve galera! Jovem aqui. Como a gente não vai soltar hoje vídeo, nem nos dois canais principais, então eu vou fazer um vapt-vapt rápido aqui pra vocês, tá? Notícias que saíram hoje aqui, né? O Marco São Paulo recebeu a primeira proposta oficial pelo Beraldo, né? Todo mundo já imaginava que chegaria mesmo. É uma proposta do Zenit, 18 milhões de euros. É espertão, hein, Zenit? Ô, Zenit, por que vocês não oferecem 18 milhões de euros pelo Diego Costa? Hein, Zenit? Safadinhos, né? Eles querem o Beraldo por 18 milhões, né? Podia oferecer isso pelo Diego Costa, pelo Nestor, por outro jogador. Não, eles querem o Beraldo por 18. 18 milhões de euros, galera, não chega a dar nem 100 milhões de reais, tá? Algo em torno aí da casa dos 95, 96 milhões de reais. É muito pouco pelo Beraldo, né? A outra notícia que saiu do dia de hoje aí, essa é boa se confirmar, hein? Que o Ajax, olha o Ajax, lá vem o Ajax querendo levar a molecada da base do São Paulo. A Ajax tem interesse em Juan. Olha o Ajax, o Ajax. Se pagar mais de 3 milhões de euros, eu ajudo a levar no aeroporto, hein? E se marcar, se oferecer um pouquinho mais, eu ajudo a levar até a Misterdã. Ajax, vambora, Ajax. Contamos com a sua força, Ajax. Vocês que tiraram tantos bons jogadores nossos, né? Antony, David Neres, ajuda dessa vez. Vamos lá. Será que o Dorival vai deixar? Porque é um dos queridos Dorival aí, o Juan, né? Mas enfim, vamos torcer pra realmente essa proposta chegar no papel pro São Paulo aí. O que saiu é essa notícia com o Ajax tem interesse no Juan. Tomara que se concretize e eles façam proposta, né? Já do Beraldo, eu acho muito pouco esses valores pelo Beraldo. Como a gente não vai soltar vídeo agora à noite, né? Talvez amanhã, durante o dia, a gente consiga amanhã, sabadão, a gente consiga soltar vídeo e quem sabe até fazer uma live. Tá bom? Estamos juntos, se inscreva no canal e é o quê? Sim, cara pálidas, é VaptVupt. Estamos juntos.